Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, nesta terça-feira, pós-feriado de 20 de setembro, muita coisa para a gente falar. Daniel Alves no Inter, vai vir, não vai? Roma, tenta o goleiro Daniel, depois do sucesso com o Alisson e a rodada do Campeonato Brasileiro, que ajudou demais o Inter, beleza? Então já deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo quando entram as atualizações do Inter por aqui, mas já te dou a barbada. Bom, pela manhã ou no final da tarde, para tu ficar por dentro de tudo o que está rolando no Clube do Povo. Combinado? Vamos começar falando, gente, sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque ontem aconteceu o que o Inter precisava, um empate entre Cuiabá e Fluminense. 2x2, jogo no Mato Grosso, o Fluminense saiu ganhando 2x0, levou um empate 2x2, e com isso nem Fluminense nem Cuiabá ultrapassam o Internacional. O Inter ganhou duas posições nesta rodada do Campeonato Brasileiro. De nono, termina na sétima posição, um pontinho só atrás do Corinthians, que tem inclusive um jogo a mais que o Colorado. Esse jogo que o Inter vai cumprir lá em outubro, contra o Red Bull Bragantino no estádio Beira Rio. Ou seja, o Inter está a um ponto do G6 do Campeonato Brasileiro, que ali na frente pode ser uma zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América. Afinal, se Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro ganharem a Libertadores e a Copa do Brasil, abrirá esse espaço maior para a classificação na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O próximo jogo do Inter é contra o Bahia. Jogo em casa, domingo, 4 da tarde. E o Inter deve ter alguns retornos importantes, especialmente o do Tyson, que fica à disposição e deve começar a partida no lugar do Maurício, mas esse é papo para outra hora. Vamos falar também sobre o Daniel. Eu falei ontem que ele era o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, e esse não fui eu que trouxe, foi o Footstats, um portal de estatística, que destacou que ele é o goleiro com mais defesas difíceis, por exemplo, dentro do Campeonato Brasileiro. Alguns colegas deram a informação de que a Roma, depois do sucesso que teve buscando o Alisson no Internacional, buscou informações sobre o Daniel. Um goleiro já mais velho, né? Quando o Alisson foi para a Roma, ele tinha 23 anos. O Daniel já tem seus 27, né? Mesmo assim, é bom dizer, a janela está fechada. Então, se houver algum tipo de negócio, será só no ano que vem. Ele vai terminar a temporada no Internacional. E eu não sei se o Inter vai se desfazer do Daniel. Pelo que eu vi, é aquela coisa. O Lomba está acabando o contrato no final do ano, e de resto, são goleiros jovens que o Inter tem. Eu acho que o Inter vai tentar manter o Daniel, tanto é que renovou o seu contrato há pouco tempo, né? Por mais três temporadas, então é bem improvável que o Daniel saia. Mas consultas, fundagens, né? Acontecem a todo momento dentro do futebol. Então, não seria uma surpresa, apesar do Inter desconhecer qualquer interesse da Roma no seu goleiro. Gente, é volta de feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente já está pensando lá que tem que ir para a academia, e tem que malhar, e tem que fazer acontecer. Gente, eu vou te apresentar a SoulFit, um centro de treinamento funcional personalizado para todo mundo. Pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, pessoas com lesão, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem fazer algum tipo de fortalecimento. E tem duas unidades em Porto Alegre. Uma na Cidade Baixa, e a outra na 24 de Outubro, ali no Moinhos de Vento. Então, gente, eles também trabalham com treino online. Então, entre em contato com eles. Eu vou deixar o link na descrição do Instagram, tanto do centro de treinamento do Moinhos de Vento, como da Cidade Baixa. E tu vai dizer o seguinte, vai, vir lá no colar, quero meu desconto. Vai ter desconto no teu plano. E mais, tu ainda tem direito a uma aula experimental com os caras. Então, faça isso, procura a SoulFit. Pessoal, o Daniel Alves, vamos falar sobre isso, né? Porque ontem o Cristiano Silva, jornalista da Rádio Guaíba, ele destacou que o Inter fez uma oferta pelo Daniel Alves, e que esperava uma resposta até amanhã. Vulgo hoje, né? O que eu sei é que o Inter realmente procurou o Daniel Alves, fez uma consulta, né? Porque ficou livre no mercado. Mas, o Inter não vai contratar o Daniel Alves. São vários motivos. O primeiro, o primeiro é o custo, né? É um valor extremamente alto. Não sei dizer quanto, né? Mas no São Paulo ele ganhava um milhão e meio, por exemplo. É difícil imaginar que ele vai abrir mão de dois terços do salário para fechar com o Inter, né? E fechar no teto colorado, que é 600 mil reais, 500 mil reais. Então, este é um dos motivos. O segundo, segundo o Inter, a posição dele é de meio campista, e não de lateral direito. E se fosse de lateral, o Inter já tem laterais, né? E no meio também não vê o encaixe para o Daniel. Seria uma sobreposição ao Edenilson daqui a pouco, né? Então é isso. O Inter admira muito o jogador, nos bastidores e até publicamente. Mas faz questão de ressaltar. O Daniel Alves não vai jogar no Inter. Inclusive, o Inter tem a informação de que o Daniel jogará no Atlético Paranaense. É a informação que nós temos, né? Fluminense tentou, o Santos deu uma sondada também. Fluminense, mas parece que o destino será Curitiba. Beleza? Então, para não criar muita expectativa, né? Claro, futebol é dinâmico, as coisas mudam, né? Mas pelo que eu conversei ontem com muitas pessoas, e já venho conversando com elas há bastante tempo, desde que o Daniel rescindiu no São Paulo, o Inter não tem condições e o Inter não vai fazer loucuras pelo Daniel Alves. Outros clubes estão dispostos. O Inter não, e por isso é uma carta fora do baralho neste momento, apesar de ser um jogador livre do mercado. Beleza, gente? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, te inscreve no canal. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau!